Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my god! Didi 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 didi! Ouvi dei dee 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 dee. O leitinho, papá. O leitinho, papá! Gusto moren! O si, ouvi dee na. Por que tu, mamãe? Segura no leitura no te ina. Ah! A? Naga, está aqui. Não é? Por quê? Boa, boa,졌ava? Vou aí, vou FDP. Vou falar com que o Bofia refém. Vou falar com que ele vai ver. Vou falar com que ele vai ver. Vou falar com que ele vai ver. Não, não, não. Cora, 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 cora. Cora, 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 cora. Cora, cora.